Olá, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas do sétimo ano do Santa Teresinha. Voltamos, voltamos, voltamos para mais um conteúdo de filosofia. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar nesta manhã, que o Espírito Santo possa habitar em vossos corações e vossas mentes, para assim assimilarmos com mais entusiasmo, com mais eficiência esse conteúdo esta manhã de muito aprendizado. Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo também possa abençoar, proteger e guardar os vossos pais, vossos familiares, amigos, vossos inimigos, ok? Muito bem, meus filhos, vamos hoje falar aí do Olhar de Filósofo, do material de vocês, da página 5. Então, nós estamos aí dando sequência do nosso primeiro capítulo que trata sobre ideias sobre a verdade, não é isso? Então, nós estamos tratando aí da relação entre a verdade e a não-verdade, que é a mentira, tá? Então, nós vimos na aula passada, essa relação, já falamos sobre isso, vocês desenharam, né? Até parabenizo que teve alunos que fizeram, desenharam a mentira tão bonita, não é? E a verdade maravilhosa ainda mais, né? E mandaram para mim no meu PV as fotos, atividade, parabéns, continue assim. Sim, nós estamos, não é, nesse sistema remoto, não é, em aulas, ainda nesse parâmetro tecnológico, mas eu sinto que vocês estão bem empenhados quando eu vi em massa, todos participando, todos mandando atividade, não é? Demostra que nós também estamos chegando com êxito e alcançando os nossos objetivos, que é adquirir conhecimento, mesmo nesses momentos, não é, de pandemia. Logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser, tá? Então, meus filhos, nós vamos hoje falar de Platão, tá? Então, isso aí é importante vocês aprenderem a concepção de Platão sobre a verdade, para que a gente possa, não é, mais adiante, trabalhar isso em possíveis provas, tá? Então, se eu perguntar para vocês, o que é a verdade? Galerinha do sétimo ano A, o que é a verdade? Galerinha do sétimo ano B, o que é a verdade? E vocês, galerinha do sétimo ano C, o que é a verdade? Tá? Então, vocês vão dizer, ah, pessoal, verdade é aquilo que não é mentira, não é? Galerinha, será que isso seria uma resposta? Ah, professor, para mim a verdade é o certo, é o correto, é o verdadeiro, tá? Só que outros vão dizer, professor, o que é verdade para você não é verdade para mim. Cuidado, tá? A filosofia, quando eu digo assim, o que é verdade para você não é verdade para mim, nós estamos diante de um conceito que a filosofia denomina enquanto relativismo. Então, o que é relativizar a verdade? É dizer que não existe verdades absolutas e nem verdades eternas, não é? Mas apenas é questão de opinião e de gosto, e não é isso que a filosofia busca, tá? Então, platonicamente falando, a concepção de Platão, a verdade é aquilo que tem correspondência, tá? Então, se eu digo que isso é um celular é porque eu conheço o que é um celular e ao afirmar isso há uma correspondência, eu tenho um celular na mão e não um computador, tá? Agora, o que é não verdade? Eu dizer para esse celular que ele é essa câmera que está me filmando, gravando a minha aula, não tem correspondência, não tem, não é, relação. Então, para que algo seja verdadeiro, ela tem que ter correspondência. Então, a palavrinha-chave que está até em negrito no material de vocês é correspondência. Então, na tela aí o conteúdo de vocês da página 5. A verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia, afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada a nós? Há uma verdade em que todos podem confiar? Ou as verdades são tantas quantos são os pontos de vista dos indivíduos sobre ela? Ao longo da história, inúmeros pensadores se preocuparam com essas questões e chegaram a diferentes respostas. Na Grécia Antiga, Platão afirmou que para uma sentença ser verdadeira, precisava ter correspondência com a realidade daquilo que ela pretendia escrever. Por exemplo, se ele disse Sócrates está sentado, seria possível verificar se essa sentença era verdadeira ou falsa, observando se Sócrates estava de fato sentado. Mas se ele dissesse Sócrates voa, certamente essa sentença seria falsa, pois não é possível que um ser humano voe por si mesmo. Então, meus filhos, está aqui a primeira concepção para vocês do sétimo ano a diferenciar a verdade da falsidade. Então, se eu digo, nós estamos tendo aulas presenciais em sala de aula, isso é a afirmação, ela é falsa. Porque nós não estamos tendo aula presencial em sala de aula, nós estamos tendo aula no sistema remoto, tecnológico, onde cada qual está com o seu aparelho assistindo essa videoaula. Nós não estamos coletivamente em um mesmo local, apesar de a gente estar todos unidos em salas diferentes. O professor em uma sala diferente, os alunos cada qual em uma sala em um local diferente. Então, volto a dizer, para Platão, a verdade é aquilo que nos possibilita a correspondência, a relação entre aquilo que eu estou falando para aquilo que de fato seja. Ok? Sequência na tela. De acordo com Platão, os pressupostos para que algo seja considerado verdadeiro estariam na realidade, sendo por isso chamado de pensamento realista. Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância, ou seja, por desconhecer os fatos e a relação deles, como o que é dito ou pensado. Além disso, uma característica importante da verdade para este e outros pensadores da Grécia Antiga é a relação dela com as virtudes humanas mais elevadas, a justiça, a beleza e o bem. Ok? Muito bem, meus filhos? Então, aqui o Platão mostra para a gente a relação de que mentir é algo feio, mentir é algo incorreto, mentir é um pecado. Ninguém acredita em uma pessoa mentirosa. Imagina aí, criança, você que todo tempo está mentindo, todo tempo está mentindo, quando você for falar a verdade, ninguém vai acreditar em você. O problema maior da pessoa mentirosa é esse. Mente, 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 quando ela vai necessitar da verdade, a verdade não vai auxiliar, não vai ajudar. Então, por isso que é bom a gente equilibrar isso. E o Platão vai dizer que a mentira, a pessoa que mente, a criança que mente, ela talvez não mente porque quer mentir. O Platão vai dizer que é uma deficiência do intelecto humano, da questão da ignorância. Então, para o Platão, mentir é uma questão de ignorância. Só o ignorante pode mentir, porque nada justifica a mentira. Então, a mentira, a verdade para Platão, ela determina na criança, no jovem, na pessoa, o sujeito justo, o sujeito belo e o sujeito bom. Então, a pessoa verdadeira, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa boa, é uma pessoa má. Uma pessoa boa, é uma pessoa má, porque a mentira causa mal no ser humano, ok? Então, meus filhinhos e minhas filhinhas, vocês têm aí a página C da atividade de vocês para responder, fazer a relação. Então, vocês vão olhar para as imagens, vão relacionar as hipóteses. Questão 2 e questão 3. E a questão 4 é uma charada, não é? Para que você possa responder. É muito legal. Então, ao responder essas atividades, meus filhos batem fotos e mandam no meu PV. Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.